e quando você fala que tá com vontade de comer chocolate e a produção traz só para você para galera bom a gente vai ter que ir na academia eu vou para academia mãe o que é né a gente não mostra as coisas mais a gente não vai deixar a gente não é bom eu vou ai meu Deus bom eu levo a galera tá acabando a gravação aqui hoje foi bem corrido na real e tá ficando muito louca certo louco para vocês poderem ver tudo que está acontecendo todo esse trabalho incrível e é isso aí em breve vai estar no ar no S&PT e no Disney Channel oi seus lindos a pessoa se atira rau 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 aí vai buscar como e agora a sony music personys music dai over the rainbow as tas oi não 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 quero ficar com o meu amor eu sei que você vai querer ser uma de nós quando damos nossas mãos nos tornamos poderosas pois juntas somos invencíveis eu sei que você vai querer ser uma de nós quando damos nossas mãos nos tornamos poderosos pois juntas somos invencíveis hoje nós vamos usar a Manu Gavassi para estudar anatomia vai lá Angela Dipper por exemplo aqui nessa parte nós temos as vértebras aqui as costelas faz assim olha gente o homoide aqui sei que você vai querer ser uma de nós Wings quando damos nossas mãos nos tornamos poderosas pois juntas somos invencíveis Wings gente mais uma inovação aqui já já tudo vai se aprontar aqui as câmeras já chegaram já já a gente vai se maquilar ali ó blam 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 galera essa daqui é a Cris ela faz a continuidade sim ela tem que deixar tudo nos trinks para não dar erro de cont e ela o que mais? e a gente tem que ficar ligado para ajudar a Cris né não Cris? isso o Paulo colabora bastante parcerão o 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 bom chegamos aqui na locação e no caso ela é no meio da rua dá uma olhada no tamanho da bagulha é uma casa de show então bora para mais um dia de gravação e já gravamos parte da manhã agora vamos para o cara tá impressionando o 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